Break news da política, gente. Às 18 horas e 39 minutos, o ex-deputado federal Rafael Mota acaba de confirmar pelas redes sociais a sua saída do PSB, partido pelo qual ele foi deputado federal, candidato ao Senado e estava como pré-candidato à Prefeitura do Natal. Ele postou uma mensagem nas redes sociais informando que sai do PSB após uma insegurança sobre o processo eleitoral de 2024. Ele disse também na nota, confirmando que vai se filiar ao Avante. Essa informação tinha sido divulgada no meio da tarde pelo nosso colega jornalista Túlio Lemos, com exclusividade em primeira mão, e agora confirmada pelo ex-deputado Rafael Mota. Fato novo na política do Rio Grande do Norte. Ele fala, inclusive, que teve contato e ligação com o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, Tibé, que foi colega dele durante oito anos e, através de Tibé, ele chega no Avante e também deixou claro, Rebolo, também na nota dele, que não assumirá a presidência do partido, que vai respeitar a presidência do empresário, consultor Jorge do Rosário, lá de Mossoró, mas que chega para somar com ele, porque no Avante ele terá liberdade para avançar com o seu projeto de pré-candidatura à Prefeitura do Natal. Tchau, tchau.